Grande Emerson Brasa, estamos aí mais uma vez participando dessa promoção do meu copado Emerson Brasa Desse cavaco novo dele aí, o cavaco com a caixa de nove da Marquês Quem quiser estar adquirindo esse cavaco aí é só entrar no site www.emersonbrasamusic.com.br E eu aqui, JB do cavaco aqui de Curitiba, quero estar ganhando esse cavaco aí Que eu estou realmente precisando de um cavaquinho novo aí Beleza, Brasa? Fica com Deus aí e espero que esse cavaco seja meu, hein? Um abraço